Música Existe uma ideia na ciência que o cerrado foi moldado pelos incêndios naturais. Só que até pouco tempo eu achava que toda essa experiência que eu adquiri por 14 anos, ela não tinha muita utilidade assim, porque a gente sempre apagava os incêndios, os grandes incêndios a gente praticamente não apagava, eles morriam por si, apesar de todo o esforço de combate, eles morriam ou num rio ou numa barreira natural, mas a maior parte das vezes o nosso combate foi em vão, porque os grandes incêndios só paravam quando acabava o combustível. Durante esse tempo, nós monitoramos os incêndios numa área de 65 mil hectares, que era o interior do Parque Nacional, e no buffer que a gente chama, a zona de amortecimento. E no nosso caso, no monitoramento dos incêndios, era 5 quilômetros em todo o raio da unidade de conservação. Isso dava um total de 120 mil hectares monitorados na época crítica, de junho a novembro, a época seca, e onde acontece praticamente 100% dos incêndios florestais aqui na Chapada dos Viadeiros. Eu posso dizer que esse monitoramento, ele é super eficiente. Por quê? Porque nós tínhamos brigadas de plantão 24 horas à noite, principalmente a partir de agosto, em setembro, que era o pico dos incêndios, e a gente não deixava escapar nada. Então não existe, eu não conheço nenhum trabalho científico que tenha monitorado com tamanha precisão, durante 14 anos, uma área de 120 mil hectares. Qualquer incêndio que ocorresse nessa região, a nossa brigada, em menos de 24 horas, estava lá para combater esse foco. Nós combatemos, nesse tempo, mais de 200 incêndios. Eu fui testemunho ocular, como coordenador da brigada, eu sempre estava lá, e não só mandando, orientando, não. Eu fui o camisa 12 da nossa brigada, com bomba costal, abafador, e a maior parte dos incêndios que nós combatemos todos esses anos, a gente nem tinha ainda o soprador, o turbossopo, que vale por cinco, por dez brigadistas. Posso dizer que qualquer incêndio nessa região, a gente sabia a causa. assim, 99% deles, a causa foi criminosa, ou seja, pessoas aterando fogo no cerrado, por vários motivos, e isso causou grande destruição. Posso dizer que, de todos esses incêndios, talvez meio por cento foram causados por incêndios de raio, e queimaram pequenas áreas. Então, a gente chega à seguinte conclusão, os maiores incêndios, os que queimam grande as áreas, eles não são de causas naturais, eles são de causas humanas. ou é criadores de gado, ou são caçadores, ou são garimpeiros, ou é agricultura de tombo e queima. São muitos motivos que levam os seres humanos a colocar fogo no cerrado. E o incêndio recorrente, ele está destruindo muito o cerrado. O incêndio causado pelos seres humanos, ele acontece há milhares de anos, desde que os seres humanos chegaram aqui na América do Sul. Isso, 14 mil anos, por alguns estudos. Outros estudos dizem 48 mil anos. E esses humanos que chegaram, eles já tinham o domínio do fogo. O que nós estamos observando agora, é que essa queima recorrente, fez com que o cerrado perdesse a resiliência. Antes, a queima acontecia, por causas humanas, mas o que está acontecendo agora, em virtude da seca maior, em virtude da diminuição das chuvas, as árvores não estão suportando mais essa queimada recorrente. Então são buritis que estão morrendo, são matas ciliares que estão morrendo. É um prejuízo irreparável. Então eu fico perguntando, mas de onde a ciência tirou essa ideia de que o cerrado foi moldado pelo fogo natural? Talvez, lá pelos primeiros pesquisadores, tinham essa hipótese. E a ciência, trabalhando essa hipótese, vai buscando fatos para tentar provar essa hipótese. Mas eu posso dizer que isso é só uma hipótese e vai continuar sendo uma hipótese. Porque o fato é que a maior parte dos incêndios no cerrado, eles são de causas humanas. Os incêndios de raio, chegou um tempo que a gente nem apagava mais incêndio de raio, porque ele queima um hectare, meio hectare. Então como é que pode os incêndios de raio modelarem a paisagem em 2 milhões de quilômetros quadrados? Se nós monitoramos uma área de 120 mil hectares por 14 anos, o incêndio de raio é quase um saci-pererê. Quase não existe, queimando grandes áreas. Quem, eu não diria modelou, mas quem destruiu o cerrado foi o fogo antrópico. O fogo causado pelos seres humanos. O que nós estamos vendo agora é que Buritis estão morrendo. Buritis de 500 anos de idade. As matas ciliares estão sucumbindo. Ou seja, o que nós temos hoje, essa paisagem, se a gente olha aqui para trás, atrás desse rio aqui, as pessoas da cidade, os turistas que vêm aqui, acham que esse aspecto de savana é natural, mas não é. E isso foi a destruição causada pelo ser humano que tornou o cerrado uma paisagem que lembra a savana africana. Mas isso está longe de ser a savana africana. Primeiro que nós não temos grandes mamíferos da savana africana. O que nós temos é uma floresta que foi degradada pelo fogo antrópico. O ser humano está na América do Sul, segundo pescador Walter Neves, antropólogo, há 14 mil anos. Segundo Niede Guidon, outra antropóloga, há 48 mil anos. E o que é mais interessante, essa pesquisa da professora Niede Guidon, de 48 mil anos, quais são os indícios que diz que o ser humano estava aqui? Restos de fogueiras. Restos de fogueiras indicando que o ser humano que chegou aqui na América, ele já tinha o domínio do fogo. E se a gente vê relatos de historiadores, quando os portugueses chegaram no Brasil, quando os bandeirantes atravessaram a Serra do Mar em São Paulo, eles viram no interior aldeias indígenas e já áreas degradadas pelo fogo dos indígenas. E eles mudavam. Quando a terra enfraquecia, eles mudavam e buscavam outras áreas. Ou seja, o fogo acompanha o ser humano há milhares de anos. E se nós olhamos os desenhos feitos por aquelas expedições mandadas por Dom Pedro, Spiques e Vão Márcios, a gente vai ver a beleza que era a Caatinga, o Cerrado, ou seja, são pinturas que mostram a grandiosidade desses biomas. O tamanho das árvores. A Caatinga era floresta, o Cerrado era floresta, não era uma floresta amazônica, mas tinha muitas e muitas árvores, muito mais do que hoje. Então, depois de ver tanta destruição, nós ficamos pensando, bom, será que existe algum lugar que não queima muito tempo? Porque é difícil achar na minha região aqui um lugar que não queima 10 anos. Muito menos um lugar que não queima há 20 anos, há 30 anos. A gente podia resgatar aquelas imagens dos primeiros exploradores que chegaram aqui, não é? E nós encontramos dois lugares. Nós encontramos uma reserva que não queima provavelmente há mais de 30 anos. E encontramos aqui uma fazenda com um vale de 150 hectares que não queima há 22 anos. E se nós olharmos as imagens e satélite desse lugar aqui na Chapada, nós vamos ver a imagem de 2003 um campo limpo, completamente. Já as imagens recentes mostram esse mesmo ambiente que seria considerado em 2005 um campo úmido, uma paisagem natural do Cerrado, já mostra esse campo salpicado de árvores, com nascente, muitas árvores, chaxim. E isso é inacreditável, ou seja, tirando fogo, as árvores voltam. e isso é um processo lento. Outra imagem que nós temos, outro lugar que nós fomos, é essa reserva, ou seja, onde queima todo ano, que é o acero no entorno da unidade, é essa paisagem aqui. Capins africanos, com árvores esparsas, e onde não queima mais de 30 anos, faz jus ao nome Cerrado. Uma floresta densa, trançada, com pouca gramínea no subbosque, mas muitas árvores, muitas árvores, uma densidade altíssima de árvores. Cerrado quer dizer isso, fechado, denso. E nós fizemos a análise de solo nessa área que não queima há mais de 30 anos, comparando com a ser que queima todo ano. Nós vemos que os micronutrientes varia pouco, mas o que aumentou muito. Na área que não queima, nós temos duas vezes e meia fósforo a mais do que a área que queima todo ano como acervo. Nós temos mais matéria orgânica, quase 30 na área que não queima, e 23 na área que queima. Ou seja, para a gente ter árvore, o ambiente precisa acumular, acumular matéria orgânica, e o fósforo, ele vai estar disponível lentamente com essa acumulação de matéria orgânica. E se nós olharmos os mapas produzidos pelo ICMBio, nós vamos ver mapas de 10 anos das queimadas no Brasil. A gente vê a nossa região e a gente vê outras regiões que onde se concentram as queimadas no Cerrado? Se concentra na época seca. Então se a gente olha as imagens de agosto, setembro, a gente vê uma grande quantidade de focos de calor aqui detectado pelos satélites. Essa mancha caminha, então quando chega outubro, novembro, é chapada diamantina na Bahia, que é seco. Quando chega dezembro, está no Ceará, que também está são seca. Ou seja, o fogo, ele não acompanha a chuva. Se fosse fogo de raio, teria que acompanhar a chuva. O fogo acompanha a seca. O fogo acompanha a cultura humana. Estamos aqui, lá no fundo do Parque Nacional. Achando por que que não queima o sul de Goiás, a gente vê mais para o centro e o norte de Goiás, não queima, porque a maior parte do sul de Goiás virou lavoura. Se a gente olha esse mapa do IBGE de 2002 e 2008, tudo que está em vermelho são áreas antropizadas, áreas que viraram lavoura, viraram pasto, ou seja, o cerrado foi retirado. E esse pontinho verde no sul de Goiás, o que que é? É o Parque Nacional das Emas. Mais de 100 mil hectares que sobraram rodeado por lavouras. Por isso que a gente não vê pontos de calor no sul de Goiás, porque as lavouras não queimam. Os agricultores não deixam queimar o seu milho que está em pé ali secando, a sua soja, não é? Enfim, não tem mais queimada porque não tem mais cerrada. Então, como nós podemos mudar essa situação? é simplesmente as pessoas se apropriarem dessa paisagem, se apropriarem que eu digo, conhecer, não simplesmente vir no cerrado para aproveitar essa paisagem natural o pouco que ainda resta, mas é conhecer profundamente, viver dentro do cerrado, viver dentro da paisagem. Aí você vai entender que esse fogo que a gente vê na paisagem, a maior parte dele é fogo causado pelos seres humanos e não fogo de raio. E aí, everybody, let's have some fun! You only live once, and when you're dead, you're done. Let the good times roll. Let the good times roll. Makes no difference if you're younger or old. Get it together, let the good times roll. Now, don't sit there mumbling, talk in your trash. You want to have fun, you got to spend the cash. Let the good times roll. Let the good times roll. Makes no difference if you're younger or old. Get it together, let the good times roll. 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 Let the good times roll.